Ai, 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 ai É festa aqui na alta, cada um chega aqui Chegou, 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 chegou Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três O mais ficou no quarto da cela, bola da vez Comi uma, comi dois, agora vou comer seis Comi uma, comi dois, agora vou comer seis Vai ficando pra piscina, mina, já chegou outra vez A joelha aqui pro cobre, vai de boi, vai nunca ser Vai nunca ser Ela chupa, 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 chupa Até essa ilha, ela mama, 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 mama Até essa ilha, ela chupa, 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 chupa Até essa ilha, ela mama, 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 mama Até essa ilha, é dentro da tua buceta É dentro da tua buceta, é dentro da tua buceta É dentro da tua buceta, é dentro da tua buceta É tra si, é tra si, é tra si, é tra si É tra si que sai mulher É tra si, é tra si, é tra si que sai mulher Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Vai ter que dar, olha meu pai capuzão Vai ter que dar, vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Nós vamos pagar suíte, nós te deixa importante O tratamento é vivo, é só tu mamar o bonde Vai ter que dar, vai ter que dar Vai ter que dar, vai ter que dar Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e ficou no quarto da sala, bola da vez Comi uma, comi dois, agora vou comer seis Comi uma, comi dois, agora vou comer seis Vai ficando pra piscina minha Já chegou outra vez, a joelha aqui pro cobre Vai de boa, vai nunca ser Vai nunca ser Ela chupa, 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 chupa Até essa ilha Ela chupa, 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 chupa Até essa ilha Ela chupa, 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 chupa Até essa ilha É traçinha, é traçinha, é traçinha, é traçinha É traçinha que sai mole Vai ter que dar 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 Olha meu pau e capuzão Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar Nós vamos pagar suíte, nós te deixa importante O tratamento é vivo, é só tu mamar o bonde Vai ter que dar, vai ter que dar, vai ter que dar Uh, 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 uh